Família, hoje nós vamos testar a inteligência minha e dos meus amigos. Então já faz o seguinte, deixa aquele gostei, se inscreve aqui no canal e vamos pro... É pro vídeo, né? Tô gravando muito vídeo, galera. Tô ficando gaga. Então, vamos pro vídeo. Então, aqui comigo eu tenho o Jim, Fluffy e Luiz Davi. Opa, rapaziada, tudo bem? E aí, galera? Não, eu volto. Eu quero uma apresentação digna. Vai, Jim. Se apresenta. Olá, meu nome é Jim. Tudo bem com você? Eu amo ele. Vai, Fluffy, você. E aí, galera? Vai, Davi. Não, aqui é o Davi Jesus. Mano, a melhor foi a do Jim, mano. Não tem como, não tem como. Vou clicar aqui em jogar, então vamos lá. Vamos jogar o clássico, né? O clássico. Nós vamos jogar aqui contra um oponente aleatório. Jogar agora. Vai, ó. Aqui nós temos vários temas, tá certo? Deixa eu explicar pra vocês que não conhecem o Perguntados. Nós temos aqui história, esporte, artes, entretenimento. Eu escolho perguntas de geografia e nós temos aqui sobre ciências, tá certo? Então, vamos girar aqui. Mano, história. Quem é bom de história? Eu sou mais ou menos bom. Ah, sou mais ou menos. Vamos lá. Que fruta é essa? Ah, tá lá. É banana, pô. Mas o que você tem a ver com história? História da banana? Você quer, sabe, perguntar pra mim o que tem a ver? Pergunta pro Perguntados aí. Continuar. Calma, calma. Calma aqui. Jogar. Qual o nome da ex-presidenta do Brasil na foto? Ah, essa é fácil, né? Dilma Rousseff. O negócio não é ganhar e nem perder. É ganhar e perder. E quem ganha não perde, perde e ganha. Entendeu? É que tá no primeiro nível. Acho que vai ficar no mais difícil. O Leonardo Pinheiro tá aqui, ó. Ah, é de arte, sabe? Arte, arte. Vai, Jim, você responde essa. Vai, Jim, é contigo. Qual é o quadro mais famoso do pintor Leonardo da Vinci? A namaralde, se errar... Vixe, sei lá, velho. Tempo na tela. Vai, Jim! Fala com Q1. Vou ver... Mona Lisa. Mano, mano, um segundo, velho. Um segundo. Ele não sabia real por um momento. Eu acho que eu sabia, pô. Aí, ó, agora, ó. Eu vou escolher aqui, mas... Entretenimento. Para de história, de história, confiado. Não, não. Entretenimento. Fluffy, responde. Quem é esse? Ah, nem merece. Nem merece, nem merece. Passa, passa. Então vai. Escolhe, LD, escolhe. História, história, confiado. Esse daqui é história, né? História, vamos lá. No dia D, durante a Segunda Guerra Mundial, quem invadiu a França? Assim, ó. Ok. Vai, LD. Vai, LD. Fala um, fala um. Vai, LD. Vai, canadense, inglês e americano. Nossa, mano. É cultura. Caramba. Você é tipo o Rornadinho Gaúcho, né? Joga pra caramba, só dá chute. Não, não. Pior que é real mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Agora vem eu. Agora sou eu. Aqui, ó. O Bonzo. O Bonzo, esporte. Essa é a torcida de qual time? Ó, tem dois aí que pode ser, mas não sei só. Mano. É Atlético Mineiro. Eu não vi a bandeira, mano. Cadê? Vem não, só depois que tu respondeu. Cadê a bandeira? A direita ali. Ó a bandeira com a bandeira da Itália na mão, caralho. Caraca, mano. Agora sou eu, agora sou eu. Caraca, mano. Então vamos lá. Fechar aqui, fecha. Agora a gente tem que esperar o Leonardo responder. E vamos jogar de novo. Agora é contra a Laura. Vamos lá. Agora a gente responde todo mundo junto. Na gritaria, tá? Pra gente tentar acertar tudo. Porque eu fui na burrice. Vou falar a verdade. Então vai, vai, Fluffy. Quantas Copas do Buru tem a seleção do Uruguai? Não saiba nenhuma. Eu sei, eu sei não. Duas mesmo. Ah, Fluffy. Mano. Fala, Fluffy. Olha que eu saiba. Agora a Copa não é minha se eu não sei. Mano, mano. A gente não acertou nenhuma aqui, ó. Zero, zero, mano. Ah, não, mano. Jogar. Vamos lá. Clássico. Vai lá. Jogar agora. Vamos, vai. Coroinha, a gente escolhe. Deixa o Jim, deixa o Jim. Qual você quer, Jim? É história ou o que é esse vermelho aí? Entretenimento. É arte, arte. O roxo é o que? A pipoca. Entretenimento. Filme e tal. É, o Jim quer. Ele vai mais pro lado do meme, né? Ele vai mais pro lado da diversão. Aqui, ó. Qual o nome das irmãs que foram uma dupla sertaneja? Mas não são irmãs gêmeas. Simona e Simária. Marília e Mendonça. Mara e Maraíza. Nara e Azevedo. Eu acho que é a Maiara e Maraíza. Maiara e Mara... Não, não. Elas são gêmeas. Parece mais que o Maraíza. Odinho, mano. Mano, eles pegaram... Colocaram Marília e Mendonça. Nayara e Azevedo. Odinho, é só pensar, mano. Aí chega lá, as duas lá. São gemas. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobre o mundo, geografia, vamos lá. Em que país se localiza o estado de Veneto? Itália. Itália, só pela grafia. É, ó. Tô aqui com as pessoas mais inteligentes desse universo. Um pouquinho assim, né? Vai, gira, gira. Fluffy, essa é pra você. Napoleão Bonaparte era... Não erra isso, nem hoje. Pelo amor de Deus, Fluffy. Bonaparte sabe que é o nome brasileiro. Então, tu já sabe, né? Brasileiro. Responde, LD! Prazer, mano. Meu Deus, Fluffy. Eu ia falar brasileiro, Fluffy. Oi? Ambulo mesmo, velho. Brasileiro. Fluffy, você não sabe quem é Napoleão Bonaparte? Claro, tá de... Eu acho que pode ter outra história aí. Pode ter uma outra história. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Então vai, mano. O Fluffy só tá de olho na cachorrada. Ah, sem esses nós mangem. Aqui, ó. Tá, sem se ele mangem. Vamos lá. Qual desses nomes não se refere a um triângulo? Escaleno, isocesone... Qual, Fluffy? Que isso? Ah, mano. Jogar uma bomba. Vai, qual dos dois? Isca... É o último, último. Não tem nada de isca, tá? Aqui, tá? É coisa ruim. Não tem nada de isca ali, não. Então vamos lá. Escolhe aí vocês, vai. Vai, artes, artes. Artes. Quem foi? Maria Callas. Nossa, mano. Autora, pintora, cantora, política? Ó, ajudei aí. Cantora ou autora? Autora. Cantora. Ai, tá mal. Ficou triste. Aqui, ó. Xizinho, xizinho. Não, não quero assistir nada, não. Não quero compartilhar também, não. Ah, olha aqui. O Leonardo respondeu. O Leonardo respondeu. Tamo ganhando, tá vendo? A gente tem mais bonequinho que ele, entendeu? Vamos lá. Vamos contra o Leonardo. A gente tem que ir bem, vai. Eu que vacilei nessa daqui e errei esporte. E veio esporte de novo. Vamos lá. Quantos campeonatos de F1 Ayrton Senna tem? Quatro. Quatro? Três. Lógico que você fala trem depois que você vê a resposta. Mas eu sabia, pô. Pois é. Aqui, ó. Vamos lá. Contra a Clara. A gente tá ganhando. Geografia. Vamos lá. Qual país fica situado em dois continentes? Europeu e asiático? Rússia, Brasil, Estados Unidos, Cuba? Rússia. Rússia. Tamo, tamo bem. Tamo bem. Vamos lá. Vamos lá. Não se reprima. Aqui. Nossa, cliquei sem querer. Caraca! Eu nunca mais faço isso, mano. É porque é meio lagado, galera. Eu pensei que a gente ia clicar na tela. Muito bom, mano. Vai, 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 vai. Beleza. A gente escolhe. Qual que é o nosso forte, time? Vamos lá. Eu acho que não. É geografia. Desses aí, acho que história. Ah, basta história. História? Bora. Ah, eu erro. De acordo com a mitologia grega, o que imagem essa representa? Quimera, Cerberus, Gripos, Pegasus. Pega. Meteoro de Pegasus. Meteoro de Pegasus! A galera nem manja desse, mano. Ah, eu acho que é o Pica-Pau Amarelo. O que tem a ver Pica-Pau Amarelo? Pica-Pau Amarelo. Tem toda essa história. Meu Deus. Olha como que ele aprende as coisas do Pica-Pau. Qual é o maior país do mundo em território? Pica-Pau Amarelo. Pússia. Pússia. Vai. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Ó, arte, Jim. É a sua, Jim. É a sua, tá? Ó. Ó, que tipo de arte é essa? É romance. Romance? É o último aí, é o último. Porque é uma... Deixa eu mostrar pra vocês. Por quê... Vou dar aula aqui. Por que é surrealismo? Porque você vê aqui uma ponte e, de repente, as pontes se transformam em caravelas, entendeu? Então, isso é uma imagem que não é real, entendeu? Então, é uma imagem surreal. Certo? Exatamente. Mas era... Quem te ensinou, hein? Ah, você! Vamos lá. Arte! Qual o maior, principal movimento do artista Pablo Picasso? Impressionismo, manierismo, cubismo, renascentismo? Cubismo! Certeza? Confio no pai. Caraca, mano! É? Caraca! Meu filho, assisti aula. Mano, o Jim manja do cubismo! Agora eu vou aqui. Eu quero esporte. Eu quero esporte. Não é possível, velho. Eu quero esporte. Mas, Jim, qual que é? Gustavo... Não, calma aí. Meu Deus. Qual o Jim? Acho que é o primeiro. Acho que é o primeiro. O quê? Caraca, galera. Ah, moleque! Acertou! Miserável. Vamos deixar o Jim de novo. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que o professor sabe que é o Google. Sai mesmo não. Sai mesmo não. Mas, Jim, o que é? Em que estado brasileiro está localizada a cidade de Juriti? Ó, vou ajudar vocês. Ih, não tem. Não, bom, bom. Não tem. Não tem. Não é aqui no sul. Qual, qual, qual? Não é no Rio Grande do Sul. Bota o Pará, paraima. Bota o Moraima, Moraima. É o Pará. Nossa, o Flamengo acertou, moleque! Acertou, miserável! Ah, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mano, a gente tá indo bem. A gente tá indo bem. Entretenimento. O Flamengo é um cara cheio de entretenimento. Qual a profissão interpretada por Luan em série Lucifer? Eu não tô falando coisa de zoeira, ele sabe, mano. Você vai responder a próxima também. Esporte, ó. Meu esporte. Qual esporte Michael Jordan pratica além de basquete? Eu sei. Eu sei. Eu também sei. Além de basquete é beisebol. É golfe. É golfe. Caraca, mano. Eu pensei que era golfe. O Jim também pensava que era golfe. Não, mano. É beisebol, velho. Ele jogou golfe profissionalmente, pô. Ele jogou. Não, o Jordan jogou. Profissionalmente. Caraca, mano. Ah, beisebol. Passado. Mas, família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais perguntados aqui no canal, não se esqueçam. Deixa aquele gostei. Um beijo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Vai. É maluco, velho. Tchau.